No tribunal da internet eu vou te falar, cara. É, né? A vontade que eu tenho de entrar no Instagram e falar as verdades, sabe? Mas tu solta! Não, eu não vou fazer esse desabafo aqui, cara. Te solta, meu! Te solta, Luiz André. Não, eu não quero fazer esse desabafo. Tipo o que, Rafinha? Tipo o que? Ai, Féter, é assim... É assim, primeiro a gente tem que valorizar a coisa boa, correto? Correto. O Cris, uma frase muito boa, a gente valoriza a cadeira cheia, não a vazia, né? Isso aí. Que até o Gil te citou lá no coisa, mas é que... Ah, eu fiz, eu tive uma atitude no último domingo ali e fiz questão de trazer isso na minha rede social, que é minha rede social. Isso. E eu acho que é importante a gente incentivar as pessoas a fazerem o bem. É só isso. E aí a rede social é um tribunal infeliz de pessoas... Tá, vamos abrir essa questão aí. O que aconteceu no final de semana? No final de semana o Rafinha fez um rango lá e tal, e encheu um monte de potinho com esse rango, e levou esse rango pra pessoas que estão precisando comer na rua. Ontem, foi ontem de noite. E aí tu postou isso nas tuas redes sociais, é isso, Rafinha? Postei hoje, foi. E aí o que aconteceu, Rafinha? Não, a grande maioria tá tudo certo. E aí a ideia do post é tu fazer um pouco pelo próximo. É só isso. E eu acho que nós, na exposição que a gente tem, na quantidade de seguidores que a gente tem, num canhão que é Atlântida que a gente tem, e eu tô falando isso, me magoa, me deixa triste, eu não vou deixar de fazer. É o não entendimento. As pessoas te acusaram de estar se exibindo por estar fazendo o bem. Mas é isso aí. Não, tu vê como é louco, cara. E eu só disse, mas o fator determinante é o seguinte, se alguém usar isso a favor, de sair na rua e dar uma comida pra alguém, já valeu a iniciativa. Só que o principal é porque eu tô com a Lívia. Eu fiz com que a Lívia estivesse junto, ela ajudou na confecção, participou pra entender que tem gente na rua que não tem o mesmo quarto que ela, sabe? Mas aí eu... Que não tem a mesma comidinha que ela tem diariamente, que não tem a mesma estrutura que todos nós temos. Pô, ontem eu fui dar um pote de comida pro cara, ele tava num cobertor ao ar livre, deitado, cara. Sabe, tu chega, as pessoas até ficam assim, tá, não, mas peraí... Eu não tô acostumada com isso. É isso. É muito triste, cara. Deixa eu corroborar com o que tu tá dizendo aí. É muito triste, né? Nessa semana agora, segunda-feira, segunda-feira passada agora, eu saí de casa e com um monte de cobertor no carro, e saí de casa, cara, antes de chegar na esquina, tinha um cara na esquina ali da minha rua, um morador de rua, e eu, pá, tá aí o cara pra quem eu vou dar o cobertor. Abriu a porta do carro, desci com o cobertor, falou, e aí, brother, como é que tá aí? Tô trazendo um cobertorzinho pra ti aí, pra tu te esquentar e tal. E o cara, pô, irmão, cobertor, eu já tô cheio de cobertor, um monte de gente já me deu cobertor, eu preciso é comer. Tá aí? E aí eu falei pro cara, pá, irmão, eu infelizmente não vou poder te ajudar aqui agora, porque eu tô sem dinheiro, não tenho um real na carteira, só cartão, e eu não tenho como, se eu passar no mercado e comprar alguma coisa e voltar, tu vai tá aqui, e ele, não, não vou tá aqui, porque essa senhora aqui agora tá me dando meu café da manhã, e eu já vou, era cedo, cara, bem cedo, oito da manhã, e eu já vou sair daqui pra procurar dinheiro e comida. Bom, enfim, isso só confirma, Rafa, que sim, as pessoas não têm somente frio, elas têm também fome, quem tá na rua. E comigo... E aí, no domingo anterior a este, não na segunda, no domingo anterior a este, eu fiz um rango em casa e sobrou duas bandejinhas ali do rango que eu fiz, e eu, pá, vou botar aqui então nessa bandejinha, pá, e vou levar pra rua. E aí, quando eu tava chegando pra entregar a bandeja pra uma dessas pessoas, eu falei, pô, vou gravar isso aqui, cara, e vou postar na internet, vou incentivar as pessoas a fazer isso, aí eu falei, pá, quer saber, não vou gravar nada, cara, não vou gravar, não vou me expor, não vou... Quem quer fazer o bem, vai lá e faz, não precisa mostrar o que tá fazendo, mas esse foi o meu pensamento, porque eu sabia, Rafa, que em algum momento, a minha atitude do bem, né, digamos assim, ela ia ser abafada, e eu ia me incomodar por isso, e aí eu optei por não fazer, cara. Ô, Féter, sabia que num bate-papo uma vez com o Anderson, que jogou no... que surgiu no Grêmio, depois foi pra Europa, Manchester, enfim, todo mundo sabe da caminhada dele, e o do Tinga, com o Paulo César Tinga, os dois, são dos caras que eu conheço, que mais fazem ajuda, que mais conseguem doar, que mais fazem, e não postam justamente por isso. O Tinga, certa feita, me falou, cara, eu tenho um ônibus lotado de livro, que além de incentivar a cultura ali, eu dou alimentação e tal, e eu não divulgo nada, velho, porque os caras apedrejam, e o Anderson é outro, ele ajuda muita gente, muita, mas muita gente mesmo, e não divulga justamente por isso. Tá, mas aí também é importante, mas também a gente acaba se preocupando com a grande minoria. É isso aí, esse é o ponto. Mas a minoria faz barulho, mas é inevitável, deixa eu só terminar aqui, o Fetter falou, e aconteceu a mesma coisa comigo, eu fui dar uma comida, o cara, irmão, falou exatamente isso, cara, eu queria um café, a comida, eu já, já me deram aqui, beleza, eu fui na outra, a cabaninha que tem espalhada pela Ipiranga, e são vários, né, amontoado e tal, mas eu entendo isso, Fetter, só que assim, eu não vou deixar de postar, é isso, foda-se, que o cara acha, que eu quero aparecer, se outras pessoas, se incentivarem, e esse é o objetivo, porque eu tô incentivando, um pai com uma filha, e trazendo a realidade pra minha filha, que a realidade não é essa aí que ela vive, é a realidade dela, tem criança na rua, e cara, a gente tem que fazer e mostrar, então eu vou mostrar só coisa ruim, aí eu vou incentivar as pessoas a fazer coisa ruim. Mas, meu, olha só, um post, o que é um post? É algo que tu quer postar, correto? É isso. Tu quer postar o bagulho? Azar, mano, porque hoje em dia, a cultura... Não me segue, não gostou, acho que a publicidade não me segue, não me serve, tu me seguir, não me serve, tu me ouvir, não me serve, tu tá junto comigo, comenta, não me serve. Mas não, quando tu expõe uma conduta tua, e um valor teu, e tu perde seguidor, na verdade, tu não perdeu, tu qualificou, tu qualifica que te serve, e hoje em dia, hoje em dia é muito mais bonito, tu xingar as pessoas nas redes sociais, do que falar um negócio maneiro, do que tu apoiar a ideia de alguém, entendeu? É, ser hater. Então, o normal vai ser xingar, então, cara, faça isso pelo que tu acredita e faz. Tanto é, tanto é isso que o Gil falou, que recentemente, nosso amigo Gabriel, o pensador, fez um post, ele começava, mandando todo mundo longe, apontando o dedo do meio, e aí todo mundo prestou atenção, no que ele estava dizendo, quando na verdade, ele estava tentando falar de outra coisa, ele falou de outra coisa, mas é muito, é muito interessante isso, porque a gente, na nossa profissão, nós somos julgados o dia inteiro, nós somos julgados, a partir do momento que a gente assume uma postura de estar no ar falando para milhares de pessoas, a gente é julgado o tempo inteiro aqui no programa, a gente é julgado pelas nossas posições, pelas nossas falas e tal, e é julgado também pelo que se posta em rede social. Ontem mesmo, eu postei uma foto ali que eu estava correndo no início da manhã e disse que começando a semana assim, e os caras vieram no meu Instagram e perguntaram, de máscara? Cara, só um pouquinho, claro, cara, claro, de máscara, sim, nós estamos numa pandemia, bicho, não sei se vocês entenderam, sabe, que tem uma pandemia ainda no mundo, né, em vigência, mas é tudo muito delicado, eu concordo com o Rafa, assim, que é difícil hoje a gente tomar a decisão de postar ou não postar algo, mas ao mesmo tempo, como o Cris falou, filtra, né, se a pessoa não vai te seguir, se a pessoa já não vai, primeiro, se a pessoa não vai com a tua cara por que que te segue, Por que que te segue, entendeu? Ela te segue pra te secar. Exatamente. É a energia ruim, e é esse que vem comentário e faz o quê? Vai ali no Instagram, compra uma cesta básica e dá pra alguém idiota. Isso sem falar, isso sem falar daquelas pessoas que te seguem e que te conhecem e que são incapazes de dar um like na tua postagem ou até mesmo fazer um comentário porque elas acham, né, não vou dar moral pra esse abostado aí, não vou dar moral pra esse cara, cada pessoa te conhece, ela está nas tuas relações, seja profissional, seja social, ela tá na tua vida e ela não curte a tua foto, é a rede antissocial, né, as pessoas que fazem parte da rede antissocial, que não estão ali pra fazer circular energia positiva, pelo contrário, querem mais é fazer circular uma energia negativa. Cara, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Eu postei uma foto com um biquíni de tricô. Biquíni? Ah, e não se ajude dessa biquíni? Aquele do Gabeira? Isso, estilo Gabeira, anos 80 e tal, mandando direct pro Alexander e ele disse, eu não vou dar like. Acho que tu mandou pro número errado, eu não vi isso aí, não recebi, graças a Deus. Ele mandou pro Whats do After. Agradeça, Alemão, agradeça por não ter chegado. Se tem uma coisa que não combina com biquíni é um corpo masculino. combina, vamos usar um. Tu já viu o Milton de biquíni? Tu não viu. Tu não sabe. Mas na dúvida manda pro Magro. Eu sou Claudio Horrana 2021, apelaiada do caramba. Tem uma mensagem aqui ao pessoal da comunidade dos homens que usam biquíni ficaram chateados contigo agora. da comunidade Mãe Tiver Sousa Sousa Amãe 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 Amãe